Há um certo tempo, o livro de papel ganhou um concorrente bastante forte, mais barato e que ocupa menos espaço físico, os e-books ou livros digitais. Mas qual o tamanho da produção brasileira desse tipo de publicação? A FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, fez esse levantamento, está saindo do forno o primeiro censo brasileiro do livro digital. E aqui comigo está a Mariana Bueno, que é economista e participou dessa pesquisa. Tem falado sobre essa pesquisa, inclusive, na Bienal do Livro e tudo mais. Vocês checaram quase 800 editoras brasileiras. E a que conclusão vocês chegaram, Mariana? Bom, acho que o primeiro diagnóstico que a gente pode tirar é que a maioria das editoras não produz esse tipo de produto, quer dizer, ela está fora desse segmento de mercado. A maioria aí desse universo de quase 800? 500. 500. Ou seja, poucas ainda produzem. Poucas produzem. É um mercado muito insempiente no país, mas que a gente acha que tem espaço aí para crescer. Quer dizer, um terreno aí que está se abrindo, né? Quer dizer, as pessoas podem passar a produzir muito mais ainda, né? Agora, você acha que ainda tem muita resistência? Porque a gente com esses aparelhinhos aqui faz chover, né? Você tem uma biblioteca aqui dentro inteira. É, aí guardadas as proporções do espaço de cada um deles, né? De gigabytes. Mas as pessoas ainda resistem ao digital? Olha, o que a gente percebe, aí não é pelo senso, é mais conversando com quem produz e com quem estuda esse tipo de coisa, é que quem vai para o e-book são chamados heavy readers, ou seja, aquelas pessoas que têm o costume de ler bastante. Isso aqui e em outros lugares do mundo. E você não migra exatamente. Tem muita gente que lê o e-book e depois vai procurar o livro físico. Então, eu não sei se ele é exatamente um concorrente do livro físico. Na verdade, é um mercado muito novo. Então, tanto aqui quanto lá fora. Então, assim, são os primeiros diagnósticos, as primeiras percepções e aí a gente está vendo como é que está... No site, vocês têm outros artigos e outros estudos, mas assim, nesse formato de censo, é o primeiro que é feito aqui? Digital, sim. A gente fez um censo do livro físico em 2010, olhando para o ano de 2009. Este censo do livro digital, ele foi realizado agora e os resultados são referentes a 2016. A gente fechou um período. Que outros números chamaram a atenção de vocês? E também queria saber se vocês se surpreenderam. Quer dizer, inicialmente vocês imaginavam que a maioria produzia já o digital? A gente tinha uma desconfiança que não. Porque era uma pergunta que a gente já tinha dentro da pesquisa do livro físico e a gente já percebia que nem todo mundo respondia aquela pergunta. Então, a gente não sabia se era porque a editora não respondia a questão, se de fato ela não produzia. Se ela pulou aquela questão ou se não produzia. Então, a gente já desconfiava. Eu não imaginava assim, eu acho que a FIP não imaginava que esse número fosse tão alto. Como ele é, né? 500 editoras é muito representativo. Agora, por outro lado, você tem uma minoria, né? Ou talvez 25%, não sei se o valor seria esse. É, acho que 37. 37, então, ótimo. Entrevistar economista sempre é bom, porque eles têm os percentuais já certos. 37% então das editoras produzindo esse material. Mas aí a gente fala agora um pouco do volume desse material. Eu tenho aqui quase 50 mil títulos produzidos, é isso? É, a gente acredita que esse número seja maior, inclusive. Porque existe um tipo de publicação, chamado self-publishing, que qualquer pessoa pode publicar dentro de uma plataforma que ofereça esse tipo de serviço. Acontece que as grandes plataformas, elas não fornecem esse tipo de dado. Então, em número de títulos, eu acredito que seja maior que isso. É um número grande e eu acho que é representativo, assim. E de que gêneros, Mariana? Então, os gêneros a gente não olhou muito. Porque eu sei que isso tem que ser muito objetivo. Para a gente conseguir essas 794, tem que ser um questionário muito curto e muito objetivo. A gente tem um faro, assim, né? Então, a gente sabe que é obras gerais. O foco está em obras gerais, que são literatura adulta, infantil, juvenil, biografia e etc. E científicos, técnicos e profissionais. Então, são dentro desses dois subsetores que a coisa tem esse volume de produção. Agora... Por exemplo, livro infantil, quais não tem? Então, o quanto de livro infantil está dentro desse número, isso a gente não sabe ainda. Para ver o tamanho do terreno ainda, né? A gente desconfia, que é biografia, literatura adulta, juvenil, acho que talvez... Mas os livros técnicos, como você falou, né? Livros técnicos, sim. E aí, servem muito para acervos, né? Assim, uma biblioteca toda, não é isso? Você estava falando de um serviço novo, que é de assinaturas, né? Desses livros, dessas publicações. Como que funciona isso? É, ele não é tão novo, não é verdade? Existe um serviço de assinatura dentro das grandes livrarias, para qualquer livro, não é verdade? Você vai lá e assina como um streaming, uma TV de streaming. TV a cabo. Exatamente. Você vai lá e assina e tem todo aquele conteúdo. E existe uma outra forma de assinatura, que é a própria editora criar essa plataforma. E aí, a gente viu que a grande concentração disso está nos científicos, técnicos e profissionais. E aí, você coloca a sua biblioteca ali dentro. E aí, por exemplo, um escritório de advocacia, assina aquela biblioteca. Ao invés de montar uma biblioteca jurídica, ele consegue acessar todo aquele conteúdo pela internet. É o que parece ótimo. Inclusive, porque você mantém uma biblioteca atualizadíssima, né? É, eu acredito que para o escritório, quer dizer, para uma empresa, por exemplo, imagina de tecnologia, que também tem esse tipo, eu acho que é vantajoso. Você economiza espaço, está sempre atualizado sem ter que... Os melhores títulos, né? Exatamente, sem ter que... Sem aquele problema, não, esse aí está fora de catálogo, né? Agora, o livro físico ainda é um bom negócio para as editoras. Eu acredito que sim, né? A gente viu o livro digital, e esse é um dado que a gente não tem, mas que o presidente do Isnel colocou quando a gente apresentou essa pesquisa, que ele acha que tem um crescimento... Para as editoras. Isso, que tem um crescimento de 20%, o ano passado cresceu 20% esse mercado, que não foi o que aconteceu com o livro físico, né? O livro físico, ele sente, a gente está observando que ele... A gente tem um estudo de 10 anos que mostra que o livro físico, em termos reais, né? Deflacionado, que mostra que houve uma grande queda no livro físico, principalmente naquela leitura que a gente fala leitura por vontade própria, que é obra de que a literatura adulta, infantil, que não é aquela obrigatória, livro didático, científico... Que é livro de ficção. Exatamente, a gente também, né? Ou uma biografia, enfim... E aí a gente percebe que há uma queda muito grande dentro desse mercado. Enquanto esse outro mercado teria subido 20%, em torno de 20%. Mas, ainda assim, o livro digital representa muito pouco do mercado, né? A gente observou que, em obras gerais, ele está em torno de 2,3%. Então, o mercado todo, apenas 2,3%, o faturamento das editoras vem com o livro digital. Agora, Mariana, o custo desse livro é bem mais baixo para o autor? Para o autor, eu não sei. Para a editora, eu acredito que sim. Mais baixo, né? Não precisa evitar a impressão. Porque, às vezes, assim, você estava falando, até um PDF, por exemplo, né? Pode virar um documento, um conteúdo digital. Sim, o PDF é um tipo de book. O PDF é um tipo de book, né? Tem uma relação com o estoque também, né? Então, um título que eu produzo, eu produzi uma vez só e ele está ali. Quanto um livro físico, eu preciso reimprimir, eu tenho uma relação com o estoque que é diferente do livro digital. Bom, então, a gente vai deixar o site aí no ar também, para quem quiser acessar outros estudos, né? Outras publicações da FIP a respeito desse mercado, desse universo de editoras, né? No Brasil, especialmente no Brasil, né? Ou vocês fazem comparativos com outros países? Não, não. A gente olha para o Brasil. Tá, ótimo. Então, é sempre importante, né? A gente saber, especialmente professores de literatura, né? Professores de língua portuguesa, saber o que está sendo produzido aqui, né? Quais são os novos títulos e entender um pouco desse universo aí das editoras, né? E dos e-books também. Muito obrigada, Mariana. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, se você quiser rever esse programa ou indicar para alguém, futuraplay.org. Até uma próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho